Senhores, aviso rápido aqui, meu microfone quebrou, então a qualidade do áudio e da gravação caiu um pouco em relação às gravações antigas e por isso que eu quero pedir perdão pra vocês pelo áudio aí e é isso senhores, esse foi o aviso. Olá meus amigos, my friends, é, senhores, peço perdão aí pelo... Cara, peço perdão aí por ter ficado tanto tempo sem postar, cara, e falando que eu ia voltar e fiquei tanto tempo sem postar, senhores. É porque eu, cara, eu realmente tive um bloqueio criativo, cara, e eu fiz vários vídeos, eu fiz muito vídeo de muito jogo, fiz até um vídeo falando de Jutsu Shinani Guns, cara, que, né, e assim, cara, o... Eu não tava, não tava vendo nenhum vídeo meu ficar bom, eu não gostava do resultado final, senhores. Então, é, esse daqui eu vou postar mesmo porque eu quero muito falar desse jogo, eu quero terminar esse vídeo hoje, né, a edição, cara. Eu quero muito falar do melhor jogo aqui do Roblox, é, porque assim, Roblox tá com um jogo muito merda ultimamente, cara. E, assim, esse jogo, Attack on Titan Revolution, chegou aí pra deixar geral feliz, chegou aí pra deixar a criançada feliz, porque ele é simplesmente um jogo de fácil acessibilidade, com gráficos bons e boa jogabilidade também, senhores. Bom, eu queria falar sobre esse jogo porque ele tá estourando aí, estourando no Roblox, cara, porque ele foi, ele é um dos novos jogos aí bons, né, de tanto, depois de tanto jogo ruim, tanto Battlegrounds, é, genérico, sem contar o Jutsu Shinani Guns, né, porque esse jogo, esse jogo é bom, esse jogo é bom. Mas, cara, esse jogo que chegou pra mudar, cara, quero, quero ter uma gameplay aqui pra mostrar pra vocês como que é o jogo, cara, porque eu adorei esse jogo, cara, eu tô viciado, eu tô jogando desde ontem, cara, e eu tô no nível 31, não, desde ontem não, o jogo não faz uns 3 dias, ou seja, eu upei uns 10, 10 níveis a cada, a cada um dia, né, fazendo uma matemática aí, cara. E, cara, quero muito mostrar pra vocês como esse jogo é incrível, ele é meio que uma, uma continuação do antigo jogo, que é o Attack on Titan Evolution, né, que é um jogo bem antiguinho, que eu também joguei, só que eu joguei muito menos, olha, todo, não, senhoras, meu celular, né, minha batata é meio pá, né, senhoras, meio pá, tem que relevar, esse jogo, é, cara, esse jogo é simplesmente incrível, né. Tem um sistema bem legal de missão e de level up, que é meio que você vai subindo de grau, eu atualmente tô no grau E+, porque eu tô jogando desde ontem, né, e, é, do, e pra você upar de grau, você só precisa ir upando os seus equipamentos, cara. Por exemplo, aqui, pra eu chegar no próximo grau, que vai ser o, só um segundo, cara, vai ser o grau D+, eu preciso, é, vim aqui nos meus equipamentos, e upar eles até o nível, é, E+, que, né, agora eu não, não tô conseguindo, não tô conseguindo, porque eu sou pobre, eu consigo upar aqui, mas eu não quero gastar meu dinheiro agora. Tem sistema de skill, de ponto, e a coisa que eu achei mais incrível, cara, foi o market, porque esse jogo, ele, incrivelmente, não é pay to win, ele é muito incrível, cara. É, a cada um mês, é, essa anime All Stars vai trocando de anime, e você pode comprar uma, um acessório novo de anime, no momento está no Jujutsu, que é, né, meu anime favorito da nova geração aí de, de animes, né. E, cara, simplesmente, eu adorei esse jogo, e, senhoras, vamos, vamos partidinha aqui, né. Meu Deus, senhoras, tá pega, senhoras, cara, tô impressionado aqui, que não tá travando o quanto eu imaginei na gravação, eu fiquei igual com o meu amigo jogando esse jogo, e, cara, travou pra caramba, porque, né, eu tava com seis coisas abertas, e travou, pra um pouco o jogo carregar, né, claro. E, dá pra ver ali que eu tô bem upadinho, que eu já tenho umas habilidades aí, que você consegue upando sua árvore de skill. Matar esses três titãs aqui. E, senhoras, eu peço perdão. Nossa, 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 ah, fui pego, cara, tem uma habilidade que eu posso cortar eles no meio. Ai, ferrou, cara. Socorro, socorro. Nossa, esse mapa, cara, esse mapa que eu odeio ele, porque ele é muito fechado. Senhoras, como eu tava falando, eu peço perdão aí por... Pela gravação, né, provavelmente vai estar um pouco mais ferradinha. Porque o meu celular é realmente ruim, cara, eu vou comprar um novo, né. Opa, opa, cadê meu, cadê meu gancho? Peguei aqui. Cortei. Olha só, cara, a jogabilidade desse jogo é muito incrível, e tem uns 500 titãs atrás de mim, ferrou. Toma, nossa, cara, eu sou muito bom, o que é isso? Tá, calma, calma. Tá logo isso aqui. Cara, eu realmente, eu não sei o que essa skill faz, né. Pelo que eu entendi aqui, ela, né, eu... Porra, droga. Ela faz o dano do crítico, a chance de crítico aumentar, porque assim, eu usei ela umas quatro vezes, e nas quatro vezes eu dei, tipo, crítico seguido, cara. Então, pelo... Olha, tá vendo, cara? Então, pelo que eu vi, ela faz você dar crítico mais fácil. Toma. Você aqui, grandão. Aí dentro. Toma. Nossa, olha, tá vendo, cara? Crítico seguido. Maldito. Não. Nossa. Foi muito quase. Pega aqui. Pega aqui. Opa, opa. Droga. Foda que eles estão perto da base, perto da... Perto da base é cheio de árvore, cara. Toma. Vem cá, bichão. Toma. 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 Graça, mano. Bicho maldito, bicho maldito. Peguei aqui na costa e... Não! Acabou minhas lâminas, cara. Nossa, isso é um sistema muito... Muito chato, cara. As lâminas acabam e, tipo assim, Você tem que, é... Ficar toda hora olhando Como tá as suas lâminas Pra você não... Não se ferrar, né, cara? Opa, fui pra longe demais. Alguma testa aqui, velho. Não! As lâminas... Ah, cara. Acabei de falar das lâminas No repus. Que isso? Ru demais. Ah, vou pegar isso aqui Que eu já tava matando, então. Toma. Cara, é muito bom jogar Sem autolock. É muito... Eu me sinto todo. Bicho feio, mano. Não é titã, né? Tem que ser feio. Peguei aqui. Aí já vem aqui nas costas. Droga. Rapaziada, pra matar o titã É muito simples. Você só pega na nuca. Ó, toma crítico. Você pega na nuca e... Vai ser hit kill. Eu não sei se dá pra matar De outro jeito. Mas pelo que eu vi, é... Pelo que eu joguei até agora, né? É só na nuca. Vem cá, vem cá. Cara, esse titã aqui Ele me dá muito azar. Eu não sei o que eu tenho com esse bicho Que sempre quando... Ó, ó. Sempre quando eu vou lutar com ele Eu jogo muito mal E eu sou muito azarado Contra esse titã. E ele é tipo um titã normal, tá ligado? Mas eu sou muito ruim contra ele. Toma. Beleza. Vou ficar aqui nesse daqui Cara, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui rapidinho Ó. Cara, vocês tão vendo que tem essas casinhas aqui, mano. Eu quero que um titã derrube essa casinha Pra vocês verem, cara. Que o jogo tá simplesmente incrível E, cara, eu adorei esse jogo Eu quero que mais pessoas joguem ele E, pelo que eu entendi Ele consegue derrubar até essa torre aqui gigante, cara. Vai derrubar ele, titã. Na moralzinha. Aí, cara... Nossa, cara, derrubou. Que isso? Cara, eu achei muito incrível esse jogo, mano. Que... Nossa, se eu matar aqui... Se eu matar aqui, vai ter que levar like, hein? Ah, não. Ah, não. Que isso? Que isso? Calma aí. Calma aí. Eu quero like, filho. Eu quero like, filho. Ah, que isso? Vai ter que deixar o like, hein, rapaziada? Vai ter que deixar, hein? Vai ter que deixar, hein? Rapaziada, uma coisa também que vocês tem que entender aqui no jogo É que... Nessas barrinhas aqui do lado Vocês tem que ficar sempre de olho pra... Nenhuma delas esgotar. Porque se elas esgotar... Se elas esgotar, vocês vão ter que vir aqui pra base Pra refor elas. Que vocês vão ter que dar review. Que é bem aqui, ó. É legalzinha esse sistema de... De não fazer você sair matando todos os bichos toda hora, tá? Eu gostei. É uma mecânica bem diferente. Combina muito com o anime. Ih, vem cá. Droga, errei. Droga, errei, mano. Que isso? Ah, joguei mal, hein? Vem cá, vem cá, bicho feio. Tá, calma. Nossa, que isso? Ah, não. Ah, não. Que isso? Tô jogando muito feio. Seguei. Não, seguei. Ah, seguei. Agora, rapaziada, um bagulho que eu gosto muito de fazer é isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Toma. Seguei e só peguei no... Só taquei a peixeira no pescoço, cara. Ah, bem ali. Bem ali. Não, 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 não. Agora tem que fugir. Ah, levei logo a pesada. Pronto. Bote vai aqui esse raio. Vou dar uma crítica, porque aqui tá fácil. Seguei. Tá? Isso não vai ser mais problema. Tem um grande. Vem cá. Agora esse outro. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí eu tô parado. Toma, nossa. Que isso, cara. Agora tem... Deixa eu ver. Acho que eu posso ir aqui. Acho que eu vou naquele ali que tá sozinho. Cara. Calma aí, calma aí. Vou fazer isso aqui, ó. Opa. Olha. Ixi. Olha só, rapaziada. Nossa, agora deu uma queda de FPS. Deu uma queda de FPS aqui que eu achei que tinha. Cara, o jogo... Tá meio travadinho, né? Mas é por causa do meu celular, que é bem antiguinho. Já tem um ou dois anos, se eu tô ligado. É. É um ano e meio ou dois anos, né? Bem liso pro meu celular, que é bem antigo. Toma. Droga. Ah, foi, 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 foi. Agora aqui. Toma. Cara, isso é muito satisfatório, mano. Eu amo fazer isso, cara. Vem cá. Toma. Vem cá. Careca, maldito. Não. Ah, que isso. Vou pegar aqui, ó. Não. Ah. Ah, pensei que as bleeds tinham acabado. Droga. Ah, que isso. Que isso. Tô jogando mal. Tô jogando mal. Toma, cara. Isso é muito bom. Agora falta o último. Deixa eu ver onde ele tá. Esse vou matar com raio. Eu quero matar com crítico, tá? Vem cá. Pegar bem aqui. E jogar o raio. Toma. Nossa, é logo a que eu tenho azar. Vem cá. Toma. Que isso. Um, um, uma espadada só. Cara, esse jogo tá realmente muito legal. Eu gostei demais, né? Até que eu demorei bastante pra completar essa missão. Me surpreende. Mas, bom, senhores. Isso que eu queria mostrar pra vocês é esse jogo, tá? É... A gravação já tá ficando bem... Bem longa. E, senhores. Se vocês querem que eu grave mais esse jogo. Comenta aí. Porque eu gostei demais desse jogo, cara. E, assim. Se vocês quiserem. Mostra bastante coisa aí. Joga o jogo. Porque, cara. Esse jogo. Eu tô simplesmente... Eu tô simplesmente viciado nele, mano. E, assim. Me deu mais um ânimo pra jogar Roblox. Porque... Esse é atualmente o único jogo que me faz querer jogar Roblox. Então, mil perdões aí pela falta de conteúdo aí no canal. Porque, simplesmente, os jogos estão muito, muito ruins. E, cara. Roblox não atualiza aquele jogo merda. É... O Seus não lança. Project Slayers, né? Né? É triste o estado dele. E, assim, cara. É... Muito obrigado por você vir até aqui. O vídeo vai ter umas quatro visualizações. Eu chuto oito. Olha o cara me chamando. É... Eu chuto oito, né? Eu sou otimista. Sou muito otimista. E, assim, cara. É... Muito obrigado se você tiver visto até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo e do jogo, né? Que eu quero que muitas pessoas joguem esse jogo. E... Até mais, meu amigo. Fui. Pili jingas, my love.